A vida passa, telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Que veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, bingos de amor Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, bingos de amor Que beleza! Que lindo! A vida passa, telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Que veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, bingos de amor Para você, outra vez nós dois Vai chover, bingos de amor Vai chover, bingos de amor Vai chover, amor Valeu, gente! Isso é Turma do Pagode!